em momentos distintos. Então, o que cena é essa? Eu escolhi essa cena porque eu acho que ela ajuda a pensar toda essa complexidade no tempo, na temática, nos sujeitos da relação entre sexualidade e reprodução. Em 2006, eu estava acompanhando uma das sessões dos Diálogos Estratégicos. Diálogos Estratégicos foi uma iniciativa montada por redes feministas e redes LGBT sobre o oeste dos direitos sexuais, procurando promover uma pauta transversal que unisse esses grupos. Nesse momento, eu preciso dizer, já se tinha passado um momento de um choque inicial muito grande, em que essas junções começaram a ser feitas e, pelo menos, algumas etiquetas já tinham sido colocadas, já eram seguidas. Que etiquetas de procedimento? Por exemplo, homens gays do movimento militante não diziam mais que não tinham nada a ver com aborto. Mulheres heterossexuais não diziam mais publicamente que não tinham nada a ver com a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo e por aí vai. Então, algo já tinha se estabelecido, mas, ao mesmo tempo, nesse fórum, a linguagem continuava sendo uma linguagem muito da sua experiência pessoal e do lugar do sujeito diferenciado e marcado do qual você fala. Eu como mulher, eu como homossexual, eu como lésbica, eu como travesti e por aí vai. Em um determinado momento, uma militante, travesti, paraidana, Fernanda Benvenite, pediu a palavra. Né? O que você tinha nesse momento. Era um momento muito sensível, porque algumas organizações travestis e transexuais tinham sido barradas no encontro feminista. E a Fernanda pegou o microfone e disse, eu quero dizer que eu sou a favor da legalização do aborto, mas que eu não estou falando como travesti, eu não estou falando como mulher. Eu estou falando como parteira do Sistema Público de Saúde de Campina Grande, que foi o que me construiu um olhar sobre as implicações do aborto e sobre o peso que isso tem. Eu acho que essa cena é uma cena especialmente fecunda, tanto dos dilemas em relação a uma certa arquitetura de direitos profundamente encarnada naquilo que supostamente as pessoas são e onde estão suas diferenças, mas também, tanto otimistamente, na possibilidade dos diálogos que de vez em quando transcendem esse lado mais perverso da diferenciação e encontram uma certa possibilidade de comunicação, uma certa possibilidade de encantamento mútuo e de discussão. Bom, devido ao adiantado da hora, eu não vou poder abrir para o debate, mas eu gostaria de assinalar a alegria da ampóxia nossa aqui com a feitura do livro e com os textos do livro. Porque quem viu os três dias percebeu que, na verdade, cada discussão remete a outra. Há conexões entre todos os textos, porque os problemas são comuns. Quer dizer, aqui eu estava ouvindo questões de território, questões de sujeito, relação do Brasil legal com o Brasil real, tudo isso são questões que perpassam as três disciplinas, diferenciam talvez o olhar para elas. E, sobretudo, remetem à questão, me parece, da construção do sujeito, entendido como superação de particularidades. A superação da visão localista ou particularizada para um entendimento global, nacional, cidadão, nome que se queira dar. Então, desse ponto de vista, tanto no terreno da interdisciplinaridade, quanto no terreno da luta política, o livro, eu tenho a impressão, que cumpriu ou está cumprindo a função dele. E a última observação que eu gosto de fazer, repetindo, inclusive, as observações que foram feitas nos dias anteriores, é que esse debate mostra, eu acho que é uma tomada de consciência de que a Constituição brasileira de 88, ela é um parâmetro dentro do qual se pode lutar pela democratização radical da sociedade brasileira. não é algo puramente livresco, mas é algo que está embutido na luta de todos os setores da sociedade brasileira e que, de certa maneira, usando uma linguagem do Renato Lessa, no primeiro dia, fornece um horizonte de luta pela transformação.